Em Nova Lima, 20 horas e 4 minutos, 4 minutos atrasados, vai iniciar mais uma live aqui da Paulo Navarro Comunicação, com gente que faz e acontece, eita e bom, vamos lá, vamos fazer uma conexão com o nosso convidado hoje, Bernardo Farkas-Bougue. Estamos fazendo a conexão, tudo preparado, a Sabrina Dutra nos acompanha, vamos ver, olha, apareceu o Bernardo com um quadro bonito ali atrás, isso é uma coroa, cara, nossa, isso é digno de dar inveja a qualquer um ali, cara, quanta luminosidade, quanta fertilidade aí é, né, às vésperas da primavera? Bem-vindo, prazer, querido, né? Prazer todo meu, Paulinho, tudo bem? Tudo bem aí, vamos lá, qualquer coisa aqui, a Sabrina tá nos auxiliando, você tá com a sua filha aí, não tá? Tô com a Carol aqui, me auxiliando também. A Carol, são quantos filhos? São duas, a Carol, que é a mais velha, e a Bárbara. Bárbara, e a patroa? A patroa é a Karina. Karina? Então, quem manda aí na sua casa? As três, né? E você cumpre direitinho? Uai, menino, tem que andar na linha, né? Tem que andar na linha. Tá com quantos anos, Bernardo, você tá? 53. 53. O cabelo pintou de branco, né, você me falou? Uai, menino, eu tava grisalho, né, agora eu fiquei cabeça branca, né? Vai entender, né? Não vou fazer uma estreia, vou dizer, pra combinar com o quadro do, como é que chama essa? Do Luquezi? Luquezi. Aqui em casa, o quadro dele ainda não brotou, não, quem sabe nessa primavera, aí vamos lá. Mas vamos lá, você, arquiteto, 47 anos, mineiro de Belzonte, né? Mineiro de Belzonte? Nascido em BH. Em BH. Família lá, você é a quarta geração de arquitetos, Farcas, Golbis, 47 anos de escritório, é isso? É brincadeira? E 30 à frente, é isso? Exatamente, Paulinho. O nosso escritório foi fundado em 73 pelo meu saudoso pai, Istvan Farcasvog. Então, nós temos aí já 47 anos de estrada e eu tô à frente do escritório desde 2000, né? Me formei, desculpe, desde 1990. 30 anos, segunda só, a assessoria me mandou, o que é isso? 30 anos à frente, aí? 30 anos à frente, tô fazendo 31 anos de formado esse ano, né? Tive a honra de poder trabalhar com meu pai 14 anos, né? Até ele falecer e desde então, Carina me ajuda a pilotar, né? Pois é, e vocês aí, somando aí, sonhando e realizando aí projetos fantásticos aí, mas com uma inspiração clássica, né? Europeia, que é a origem exatamente de vocês, húngaros, não é isso? Exatamente, Paulinho. Papai húngaro, nascido em Budapeste, veio para o Brasil em 58, fugindo lá da Revolução Húngara, né? Quando os comunistas invadiram a Hungria, ele foi contra, obviamente, a invasão, né? Então, fugiu e conseguiu vir para o Brasil, tinha primos aqui em Belo Horizonte, na realidade, ele veio de passagem, ele estava indo para os Estados Unidos, tinha conseguido um emprego lá, mas aquelas histórias de amor bonitas, né? Conheceu minha mãe, né? Lelete Marisguia, apaixonou, largou os Estados Unidos para lá e ficou aqui e criou família. Aí nós estamos aí, né? Saúde aqui, ó. Eu abro com vinhozinho, não te avisei, a saúde a todo mundo que não segue aí, a você. Ah, já estava ali. Saúde, com certeza, né? Vários anos para ir ali na Hungria. Saúde a todos. Mas aí, Bernardo, o que que o seu olhar, você, o mineirinho já queima, dessa quarta geração, o que que o seu olhar agregou a esse legado aí? Ô, Paulinho, eu acho que as histórias são bem interessantes, né? Porque eu peguei uma fase do meu pai, extremamente de arquitetura brutalista, moderna, né? Papai tem exemplos de arquitetura interessantíssimos, como a Sede da Uzi Minas, projeto feito com muito carinho, junto com o Rafael Ardi e com o Fai Veveco, né? Nossos saudosos arquitetos, né? Grande, grande amigo, inclusive, Veveco sempre foi muito amigo nosso, né? A sede da Covan ali na Rua Timbiras, né? Assim, prédios que a gente chama de arquitetura brutalista, que é super bacana. Então, eu peguei um pouco dessa fase do meu pai e, assim, sempre foi muito modernista, né? E, obviamente, muitos traços da Europa, né? Que eu acho que está muito ligado, inclusive, a questão de convivência humana. E aí, bacana, né? Que você pega, assim, Hungria, é um país mais frio, né? As pessoas são mais distantes e aqui no Brasil a gente é muito quente, né? A gente está todo muito, muito próximo dos outros. Então, fazer essa conexão, né? Entre aquilo que é um pouquinho mais distante lá na Europa, né? Que as pessoas são um pouquinho mais distantes e toda essa alegria nossa aqui do brasileiro, eu acho que esse foi o grande desafio aí para poder botar tudo numa mesma panela, né? E fazer aí um goulash maravilhoso, né? Falei panela, já estou lembrando da Agnes, né? E fazer um goulash, né? Uma comida húngara típica. É prima, né? Prima? Não, e minha irmã. A irmã. Minha irmã. Nossa, é... Maconha estragada na infância, desculpa, porque é o Gabeira, a culpa é do Gabeira. Ai, ai, tá certo. Por sinal, deve estar na Casa Corra agora também, mas edição com certeza. Na Casa Corra digital, não sei como é que vai ser, mas tenho que falar aqui. Agora, vem cá, com esse legado que você tem, inclusive de um olhar dos seus antecedentes aí dentro da arquitetura, você caiu numa cidade que tem um outro perfil do que o europeu, né? Como é que você vê isso? Niemeyer, a parte aqui na nossa Belzonte, né? que é uma cidade que não privilegia, não homenageia tanto figuras que fizeram acontecer na arquitetura, como também são poucos, repetindo, fora Niemeyer, que tem bulemar, que são paisagistas, mas que tem aí expoentes aí da arquitetura cravado aí dentro da paisagem urbana europeia. Concorda comigo ou concorda com quem? Concordo mais, cara. Concordo e acho mais, cara. Eu acho que é um privilégio a arquitetura do Niemeyer ter começado por BH, né? Então, Pampulha, cara, é patrimônio mundial da humanidade. Então, tá lá a igrejinha, tá o museu, Casa do Baile. Assim, os primeiros trabalhos realmente reconhecidos pelo nosso mestre Niemeyer. E depois ainda vem toda a parte da azulejaria, dos painéis artísticos. Cara, gente, Belo Horizonte, assim, na década de 40, 50, se privilegiou e muito, não só da arquitetura, mas das artes em geral. Poxa, é uma cidade tão nova, né? Nós aí não temos 120 anos. Então, eu acho que, assim, o fato de ser uma cidade muito nova e ter recebido a possibilidade de trazer tanta gente boa nesse tempo e, obviamente, de lá para cá, BH é reconhecida por berço de arquitetura. Hoje, acho até que a gente perdeu um pouquinho isso hoje, mas acho que a gente tem que retomar. A revista Pampulha, que tanto carimbou aí essas grandes figuras aí que fizeram acontecer e continuam alguns aí na história. Não é por aí, não? Estou lembrando até do Cid Horta, que agora me veio, que foi um ícone também na arquitetura em Belo Horizonte. Paulinho, não só foi um ícone, mas aí tem vários, né? É o Lubaia, o Silvio, o Humberto Serpa, tem o William Vidala, tem muita gente bacana. Agora, você comentou do Cid, olha que coisa bacana. Eu acabei de formar em 89 e não fui trabalhar imediatamente com meu pai. Eu estava trabalhando com ele no meio horário e a gente montou um escritório entre amigos. E adivinha quem que apareceu no escritório e trabalhou com a gente um ano e meio? Cid Horta. Ele devia estar sem mesa. Cara, assim, nossa, não tinha dúvida que ele estava sem mesa, né? Porque ele pegou um tanto de menino novo, recém-formado, e foi trabalhar com eles. Aí, meu amigo, a gente chega no escritório um belo dia e está o Cid desenhando na parede. Eu falei, o Cid, o que é isso, Cid? Ele tinha dado um guardanapo, não? Não, parede. O negócio dele virou na parede. Bernardo, eu tive uma visão que agora, cara, olha o que eu estou fazendo. E o cara desenhou um projeto fantástico na parede, cara. Fantástico. Inclusive, foi a casa do Manfrido, ali no Belvedere. Não sei se você conhece ali no Subido do Belvedere, uma casa que tem as pontas. Um dos últimos trabalhos dele. E essa casa saiu na parede do nosso escritório, isso em 1990, cara. Olha que loucura. Entre outros, Mama Ângela. Não sei se você lembra do Mama Ângela, você lembra? Não, não me falha a memória. Mama Ângela, do pessoal da Ângela Buffet. Cara, funcionou um ano que o Cid revestiu ele todo de painéis, como se fosse chamada de cinema. Cara, era todo encapado o restaurante. Muito legal. Isso também, como assim, comecei na década de 90. Mas, olha, foi um aprendizado maravilhoso eu poder conviver com o Cid. Dois anos, dois anos e meio. Até que, infelizmente, ele veio a falecer também muito novo. Deixou aí um legado maravilhoso. Não tem dúvida. Digo esse passagem, eu estava visitando até o prédio da Futura Oncomédia, lá, Mangabeira, e o Roberto Fonseca, que está com aquela edificação maravilhosa lá, ele me mostrava a casa que foi do Armando Caldense, da Divina Decadência, e depois do Roberto Navarro, da Vida de Bula ali, que é a única casa hoje que está fora, entre os padrões de altura. Você sabia disso? Sabia disso. Na realidade, o Cid conseguiu aprovar a casa, na época, no Conselho de Patrimônio. Na Marra? Não, não. Ele levou no Conselho e aprovou tudo certinho, tudo da lei. E, obviamente, o Conselho aprovou o projeto, porque é um ícone. Aquilo que é ícone tem que ser aprovado, não é de fato? E ali tem muita história, porque eu conheço muito o Roberto, inclusive um abração para o Roberto, para o Bruno, o filho dele, pessoas, nota mil. E tem uma história que o Roberto conta, que, depois que ele foi morar na casa, disse que ele descobriu uns túneis. Uns túneis que ligavam a casa a mais ou menos uns 300 metros de distância. Então, eu não sei qual foi a viagem do Cid. Você é roda de fuga? Uai, deve ser. E do Armando Caldense, na época, sei lá, aconteceu uma guerra em Belo Horizonte, não é, Jorge? E você, de repente, tem um túnel que você sair dentro de casa e sair lá escondido no meio do mato, não é? Só se pô, não é? Esperando alguma bomba. Pois é, não é? Pode ser uma bomba na imprensa, não é? Imagina, não é? Olha aqui, o Tom Joabim tem uma música, estou lembrando aqui, que eu tinha anotado. E nós fizemos essa pergunta para você na entrevista do Jornal do Tempo, em 2019, que chamamos a música Arquitetura de Morar. E qual é a arquitetura do Bernardo aqui? Ressaltando aí essa tradição associada também com a tecnologia que é exatamente a sua pauta que nós vamos destranchar a partir de agora. Ô, Paulinho, eu acho que em poucas palavras, cara, eu acho que a arquitetura que eu estou trabalhando hoje é a mais humana possível, cara. Eu acho que, para traduzir o que eu tento trazer, obviamente, dentro do meu trabalho criativo para a realidade em projeto, é ser o mais humano possível. É o que eu estou tentando buscar. Quando eu falo humano, é humano no sentido de fazer espaços que sejam extremamente generosos e confortáveis para quem for morar, que sejam as casas, os apartamentos, para quem for trabalhar. Que sejam os prédios e escritórios, para quem for se divertir, que aí são os museus, ou mesmo até a Arena do Galo, dentre outros, ou mesmo entretenimento, comércio, shopping center. Cara, assim, no fundo, eu sou um grande apaixonado por arquitetura. Esses dias me perguntaram, qual é a especialidade da Faca Azul? Eu falo, não tem especialidade. Hoje a gente faz casa, loja, prédios comerciais, residenciais, shopping center, hospital, arena, cidades, bairros. Nós estamos fazendo de tudo. Tudo que é arquitetura, cara. Eu adoro. Vou mostrar aqui, você me mandou algumas ilustrações de projetos, mas antes da Sabrina aqui estartar, quando você falou do Cid Horta na parede, é um dado que andei estudando à tarde um pouquinho da história de vocês, quando você dizia que independente da tecnologia, é do BIN, BIN, né? Traduz para mim. É Build Information Model. Build Information, tá. Os projetos iniciais de vocês, independente da tecnologia, eram feitos, são feitos inicialmente a caneta no lápis? É isso aí? Paulinho, é isso mesmo. Voltando um pouquinho, meu pai desenhava a mão, desenhava lápis, eu aprendi a desenhar a mão. Em 96, o software que a gente trabalha, que é um software 3D, que chama ArchiCAD, só tem dois no mundo. É o Revit, e o Revit é da Autodesk, que é do AutoCAD, e o ArchiCAD. A diferença é que o Revit é feito para engenheiros e arquitetos, e o ArchiCAD é feito só para arquitetos. Então, em 96, eu peguei um avião, fui para Budapeste, e trouxe o primeiro software ArchiCAD para a América Latina. Ninguém nem tinha ouvido falar nisso. Trouxe um professor húngaro que falava inglês, e a gente montou a primeira turma de ArchiCAD. Então, nós já estamos com o ArchiCAD há 24, quase 25 anos, desde 96. O BIM não é um software, o BIM é uma plataforma. O que é o BIM? O BIM você pega o software, que é um software 3D, e você mune ele de informações. Então, você parametriza o que a gente chama de modelo. E acaba que você hoje, em vez de você fazer um projeto onde você vê planta, corte, fachada, é como se você tivesse, isso aqui fosse o projeto, e você enxergasse o projeto em todas as dimensões de qualquer forma. Isso aí eu acho que vai ilustrar, está no decorrer das fotografias, a Sabrina me corrija, a ordem começa com a arena do Galo, é isso? Vamos ilustrando, e você faz uma leitura. Vamos. Não dá para passar, você passou 30 ilustrações. Vamos passar algumas, você faz um rápido comentário para a gente andar com a pauta aqui. Está localizando aí a Sabrina. Vamos lá, olha aí. Vamos falar desse projeto. O Sérgio Carmel esteve aqui falando no outro dia da beleza dela e o que significa isso para Belo Horizonte, não só para os atleticanos, mas como também para Belo Horizonte e para o futebol. Fala um pouquinho desse projeto a partir do BIM, não é isso? Na realidade, ele começou... Eu tive várias leções, inclusive, segundo eu estudei aqui, no release aqui. Vamos lá, Paulinho. O projeto começou, como eu sempre crio, no lápis. Eu estou falando de Arquicad BIM, mas eu, Bernardo, não sei nem mexer com AutoCAD. Nada. Eu desenho tudo à mão. E essa arena começou em novembro de 2013, quando eu recebi o convite do Rubens, do Rafael, e, obviamente, o Calil, que era o presidente da época, o Daniel Noponuceno, que era o vice-presidente, para poder fazer o projeto na arena. Uma honra, sim, sem igual. Todo arquiteto, quando forma, pergunta para ele o que é o seu sonho de fazer um projeto na vida. Uns vão falar museu, outros vão falar, sei lá, qualquer coisa muito grande, uma cidade e tudo. E eu falei, pô, meu sonho seria fazer a arena do Galo, um atleticano fanático. E aí, eu, com 20 e... quatro anos de formato, 25 anos de formato, o Rubens me procura e me convida para fazer o projeto na arena. Então, cara, foi talvez um dos melhores dias da minha vida, né? A emoção que eu fiquei, né? De poder fazer um projeto como esse. E aí, eu entrei no processo de loucura, que foram, mais ou menos, 60 dias, dia e noite, desenhando. Desenhando, desenhando à mão. Lápis. Lápis, papel e borracha. E o projeto nasceu, obviamente, num desenho à mão. E de lá para cá, a gente deve estar hoje com umas 30 versões de projetos, né? Assim, o que, por quê? Porque, além do projeto ser muito complexo, e nós não estamos falando de um estádio de futebol, não é, Paulinho? Nós estamos falando de uma arena multiuso. O que é bacana? É o maior projeto hoje do Brasil da construção civil em curso aí? É vero? Não, está entre os maiores. Não é um projeto pequeno, são 200 mil metros quadrados de área construída. Possivelmente, privado, como projeto privado, ele deve estar hoje entre os 5 ou 10 maiores projetos privados do Brasil. O que não reflete em questão de valor. E aí, entra muito a questão do BIM. O BIM, você consegue trazer uma acertabilidade em projeto tão bacana que você consegue reduzir custos. Mas o grande bacana da arena é isso, ela é multiuso. Então, eu posso ter show de música grande e pequeno, eu posso ter feira, eu posso ter festa de aniversário, eu posso ter congresso, eu posso ter evento. Sem imaginar em termos de entretenimento, a arena consegue trazer a possibilidade de receber, que é muito legal. Parabéns. Vamos rodar o carrocélio aqui. Você está me lembrando, como é que chamava, sabe, aquele que você tinha quando eu era criança, pequena e barbacena, não ia, slide que você ficava rodando, você lembra? Isso é desse tempo aqui, você ficava, você fazia uma viagem lá em Arraial da Ajuda, fumava um, aí depois ficava, vamos juntar, turma, vamos ver o slide. Ficava lá, eu me venci. É, meu jovem. É coisa séria, vamos lá. Esse prédio aqui, maravilhoso aqui. Vamos lá. Esse é um centro de convenções e evento completo, BH precisa de um, a gente tem o Expo Minas, que é lindo, maravilhoso, projeto do Gustavo, mas é um centro de feira, ele não é um centro de convenções completo, o Minas Centro fechou e a gente não tem isso em BH, então esse realmente é um centro de convenções completo que eu tenho, espaço para feiras, para convenções, auditórios, para festas, lá no Engenho Nogueira, onde é a Supermix, olha que legal, a gente tira uma concreteira da Pampulha e bota um belíssimo centro de convenções e eventos. Esse projeto está em aprovação na Prefeitura, já tem mais ou menos cinco anos, eu particularmente acho que é tempo demais para você aprovar um projeto com investimento de 430 bilhões. Abafa o caso, sem palavras, investimento privado. É difícil, né, Paulinho? Investimento privado, já tem o dinheiro para fazer 430 bilhões, 2.700 empregos no pico e não consegue aprovar o projeto, é uma loucura, é uma loucura. Mas nós estamos na fase final, fase final. Roda aí, vamos rodando aí. Esse é um projeto, esse aqui é uma novidade, olha que bacana, esse é um projeto que ele acabou de acontecer, na realidade eu estou trabalhando nisso há quatro anos, está pertinho de sua casa, Paulinho. É aquele terreno da Fumec, ali na Alameda da Serra, que é terrenão. Isso é do Carlos, antes desse projeto ou não? Esse, o Carlos é um dos investidores, é um dos investidores, junto lá com o Eduardo Gribel, com o Lincoln Salvador, uma turma bacana. Como é que nasceu esse projeto? Há quatro anos atrás, eu e o Alexandre Gribel, nós resolvemos, vamos fazer um projeto e levar lá na Fumec? Vamos. E aí a gente concebeu uma ideia super bacana que é o quê? É um terreno de 52 mil metros? Você podia subir 13 torres aí, botar mais de mil apartamentos. Cara, já é um inferno, o trânsito aí. Aí não, pensamos diferente. Pois é, eu ia te perguntar como é que fica a mobilidade urbana aí. Aí a ideia do projeto é outra. Olha só que bacana isso aí. É uma praça de quase 30 mil metros quadrados, encostada no meio do terreno, que não entra carro. Exclusivamente para PD. Só para a gente balizar, 30 mil metros quadrados são três quarteirões urbanos, de Belo Horizonte. Então, essa praça não entra carro. em volta da praça eu tenho um shopping aberto, um open mall, que aí pensando em pandemia, imagina, nós concebemos isso há quase quatro anos atrás. Pensando em pandemia, open mall é tudo de bom, ninguém quer ficar no shopping fechado de ar-condicionado. A ideia é o shopping aberto. Aqui embaixo, onde está mostrando essa descida de escada rolante, vai ter um centro cultural que é da FUMEC, que é o objeto da permuta, da negociação que foi feita para a FUMEC. Então, tem um centro comercial com auditório para 750 pessoas, não centro cultural, desculpe, com área para evento, entretenimento. Essa praça que a gente propôs, a ideia de exposições itinerantes, a cada um ano fica um artista. O open mall, obviamente, vai ter um prédio da FUMEC de 5 mil metros quadrados e a nossa proposta é ter mais cinco prédios, três residenciais e dois comerciais. Esse é o conceito do projeto da FUMEC. O grupo acabou de ganhar a concorrência, é recentíssimo o assunto e eu estou te colocando em primeira mão a ideia do projeto. Ninguém conhecia, ainda não estava divulgado. Eu queria que você passasse para a gente colocar aqui na nossa coluna no tempo, aqui, se eu pudesse passar. Com o maior prazer. Esse aí é conhecido, esse aí é um ícone. Esse é o Domani Caparaó, um projeto difícil, porque a gente teve que aprovar ele no Conselho do Patrimônio, que tem uma casa tombada junto ao projeto e descendo ali até o ED, é um conjunto de quatro casas tombadas. Então, a viagem desse prédio foi muito legal. Eu botei um papel branco atrás e comecei a desenhar as empenas dos telhados das casas. E no papel branco, essas empenas foram trazendo os triângulos. Como o terreno era estreito e esse prédio como se fosse um bolo, você tem uma parte mais larga, ele vai reduzindo em três partes, esses triângulos acabaram desenhando a bandeira de Minas invertida, essa questão dessa iluminação bacana, que eu particularmente, o meu projeto a iluminação era mais fraquinha, tá, Paulinho? Na iluminação era só um ledzinho para iluminar. Essa luz toda aí não está no nosso trabalho, não, sabe? Foi Deus que fez você iluminou, iluminou. Iluminou, mais que eu queria, mas está aí. Iluminou isso. É, é um projeto... Vão rodar aí que tem muita voda ali. Vão embora, vão embora. Esse é um outro projeto também que é muito premiado também, que é o projeto da Praça EBC. É um projeto legal, comercial. O que eu fiz com esse prédio? Eu julguei a quina do triângulo na bissetriz da praça. E como o terreno é triangular, eu não deixei ele paralelo nem a Cláudio Manoel nem a Júlio Vargas. A construtora qualquer dá o crédito aí. Caparaó. Tanto o Domani quanto esse, Caparaó. Então são prédios bem diferentes. Esse é o prédio mais premiado do escritório, é o Medplex. É um prédio da Patrimarco Acirela. Na Barbacena, é isso? Exatamente, na Barbacena, ali em frente o Vera Cruz. É um prédio com laço de dois mil metros. Esse prédio, reconstruído que a gente pensou para trimar, que a gente concebeu, a gente não colocou muro, não colocou seca, não colocou nada disso. Então eu tenho uma apropriação de espaço privado pelo público. Como é um terreno triangular, então acaba que as pontas do triângulo a gente propôs como praças de uso público, que ficou bem legal. E a forma convexa é exatamente para conversar um pouco mais com a Vera Cruz e com as árvores que estão ali na Barbacena e são bem generosas. É que é uma avenida arborizada, muito bacana, por sinal. Exatamente. Qual é o conterrâneo? Está certo? O Joselino Barbacena, meu amigo lá, amigo do meu pai, o João Navarro lá. Esse é o Homem, esse é o Homem, está vendo? Vamos lá, esse é o Homem, é um prédio da Somatos, Copa Trimar, ali no Santo Efigênia, na Brasil, com o Padmarinho. Esse prédio, hoje de manhã, acabei de receber a notícia que ele foi premiado pelo Propos Hours, que é uma premiação internacional, que normalmente o prêmio é dado em Londres e esse ano vai ser feito por videoconferência, mas hoje a gente recebeu como o prédio de uso misto mais bacana da América Central, Caribe e América Latina. É um prédio diferente, um prédio triangular, tem uma arquitetura, uma plástica bem legal e o mais legal do prédio é que a gente restaurou os imóveis tombados na Avenida Brasil e criamos um largo entre os imóveis tombados e o prédio, como se fosse uma praça, ligando a Padmarinho que é Avenida Brasil. Foco no pedestre. Tem tecnologia, software de ponta, design, isso aí é uma marca sua, com certeza. A gente gosta, tudo que a gente possa traduzir com um bom desenho à mão, que ele depois possa ir para a máquina, dentro da tecnologia que facilita a vida do construtor e, obviamente, que você consiga entender quanto vai custar e no final da obra saber que custou aquilo que você estimou, cara, eu acho que isso é sem igual, sem igual, porque, infelizmente, hoje tem muita gente que você orça e na hora que você vai fazer a obra, eu não vou nem dizer das obras públicas aí, desse histórico aí bem recente do Brasil, que é uma pena. e o BIM vem para preencher essa lacuna, São Paulinho, porque o BIM é o seguinte, o BIM não tem erro, não tem erro, porque o quantitativo de um projeto, ele sai do modelo. Então, por exemplo, quem vai dizer se são 1.473 metros quadrados de vidro, não é o engenheiro que levanta isso mais da construtora, isso sai do projeto, sai do modelo, sai do BIM. Então, aquela história de uma empreiteira falar, peraí, me dá um editivo porque o projeto estava errado, no BIM isso não existe. Haja vista, haja vista, Europa e Estados Unidos, todos os projetos públicos já são em BIM há muito tempo. O Brasil, como sempre, o Sul está à frente. Então, por exemplo, o governo de Santa Catarina, Prefeitura de Floripa, Joinville, Porto Alegre, já são municípios e estados que já adotaram o BIM para as obras públicas. O governo do Brasil, o projeto de lei foi aprovado e há uma proposta feita pelo governo do Bolsonaro que até 2029 todos os projetos públicos no Brasil são obrigatórios em BIM. E com isso vai acabar essa farra das óbvias públicas e do aditivo. O BIM realmente acaba com essa brincadeira. O que você está apontando, Sabrina? O projeto está em tela aí. Esse é o... Esse é o antigo Beira Rio, ali na Contorno, perto da Andradas. Você lembra dele, Paulinho? Esse é um hotel e vai virar um centro médico, não é isso? Vai virar um centro médico. Isso começou com o retrofit, difícil, porque era um prédio que tinha uma caixa de escada e três elevadores. A gente colocou outra caixa de escada, colocamos mais oito elevadores e é um projeto difícil porque já existia uma estrutura, já existia instalações. Então, para entender o que eu consigo manter, o que eu tenho que quebrar, o que eu tenho que fazer de novo, só com BIM. Só com BIM. Foi o primeiro projeto realizado em BIM pela Farca's World em 2010. Então, desde 2010, todos os nossos projetos são 100% em BIM. Já temos hoje 330 e poucos projetos realizados em BIM. E esse foi realmente a nossa cobaia. E um projeto grande, 50 mil metros quadrados, esse é o resultado final do projeto, já dentro da nossa proposta arquitetônica. E aí tem uma coisa engraçada porque a forma do projeto, o antigo, você vê que é ruim, você tem um pescoço, um meio muito gordo, aquele negócio, aquele ponto com o coroamento, proporção não era legal. E no projeto novo do Retrofit, quando a gente fez aquela inclinação em cima, a gente acha que a gente conseguiu quebrar um pouco dessa proporção que não estava muito legal. Esse projeto foi feito para ser um hotel, acabou não virando hotel, está pronto aí já alguns anos. Eu fui no lançamento do hotel para você ter uma ideia de como é que ele deu a ver. Eu também estava lá, né? Oi? Vou terminar com isso aí. Tem quantos aí? Tem quantos? Está acabando. Esse aí, rapidinho então, para a gente andar aqui, esse é o... É o Retrofit do Golden Turbo, daquele que estava em tela. Tá, tá, tá. Estou vendo o gelógio aqui, aí o galo aí. Esse é outro Retrofit também, isso encapamos, né? A sede do Atlético. O conceito é esse. A gente encapou com uma tela e botamos aí a beleza desse símbolo aí, para o glorioso galão da massa. Então vamos lá, terminando aí. Esse é um hotel, pancete, esse meu pai era vivo, 96, foi o primeiro projeto que saiu 100% da minha prancheta, que eu desenhei ali inteirinho no lápis, em 1996. Primeiro projeto de prédio vertical. Esse é o Epic, esse foi lançado no final do ano passado, ali na Savace. O sucesso de vendas vendeu todo em uma semana. Em Patrimar, né? Patrimar e Somatos. Esse é o absoluto, Terrazas no... Nossa, maravilhoso. Esse lá embaixo, no Alameda do Morro, Vila da Serra. É um projeto de muito design. É um projeto que a gente começou com uma linha nova de design bacana. Esse aí, é o absoluto. Bem legal. Esse é o projeto da Castor com a Privilégio, no Santa Lúcia. É o Montparnasse. Também dentro da linha de projeto de design que nós estamos desenvolvendo. Que é um por andar, projeto de 243 metros. Está praticamente todo vendido. Esse é um casco... Esse eu adoro, porque esse é um terreno de 390 metros quadrados, ali na rua Curitiba, em Lourdes. E olha o que a gente conseguiu fazer num terreno minúsculo, de 390 metros. Subiu. Apartamentinho de 1 e 2 quartos, com design bem bacana. Esse é o fino que satisfaz. É o fino que satisfaz. E aí a gente buscou um design diferente, né, Paulinho? Bacana. Esse é o próprio, não é, jovem? Eu adoro o jovem. É, jovem. Vambora, né? Vamos rodar, que tem mais alguns. Vamos lá. Esse aí é o Oasis. Esse aqui está em cima. Esse é o... Tá. Oasis, essa é da Prisbel. Se tiver algum... Vambora. Elevante aí, você vai falar. Monte Carlo da Canopos. Monte Carlo da Canopos, em Lourdes. Canopos. Bem redondinho, projeto mais orgânico. E as casas, né? Essa é uma casinha de 2.500 metros quadrados lá no Vila Alpina. Uma casa bem bacana, diferente. Esse é um caso interessante que é o retrofit da Audi. A gente fez esse projeto há mais de 20 anos atrás e depois a gente descobriu que virou padrão da Audi no mundo inteiro. Olha só que loucura. A gente nem ficou sabendo. A Audi pegou um design nosso e transformou como padrão para o mundo todo. Muito bem. Muito bem. Bem, qual a leitura que você faz dentro desse contexto que você que está plantando nessa paisagem urbana? Adoro essa palavra. Por sinal, quem gostava disso era o Walter Navarro, que sempre pontuou o nosso colaborador aqui no Jornal do Tempo, aqui na nossa coluna. Mas, obviamente, há um consenso aí contrário ao plano diretor aprovado. Qual é a sua leitura? Paulinho, vamos lá. O plano tem algumas coisas interessantes e outras nem tanto. O que eu aplaudo o plano? É o uso misto. Eu acho que o uso misto, cara, ele não é uma necessidade. Ele tem que ser implantado. Não adianta você ter um grande bairro residencial, um outro grande bairro comercial, aonde para você deslocar, você tem que pegar um transporte público, você tem que deslocar e gastar muito tempo para você sair de casa e ir para o trabalho. O que é o uso misto? Você mora, trabalha e se diverte no mesmo lugar. Então, isto é um ponto positivo da lei. Mas, por outro lado, não é tão positivo da onde eu gostaria que tivesse sido feito, que é, por exemplo, você dar uma incrementada no centro de Belo Horizonte. Imagina que você possa fazer coeficientes altíssimos no centro, sem a necessidade de garagem, aonde você pode pegar, por exemplo, a menina que trabalha aqui em casa, que mora lá no São Benedito, duas horas e meia de ônibus para ir e voltar todo dia, cinco horas dentro do ônibus, e ela pudesse morar perto do trabalho. Então, eu acho que isso é uma deficiência do plano. E mais, a gente não tem... Fique à vontade. Ninguém é de ferro, né, cara? Ninguém é de ferro. Eu vou fazer a mesma coisa. A Sabrina também está tomando dela aqui. Tem que ser, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. E o vinho, ele ajuda muito, né? Você criar de noite, fazer desenho. A revista Habitat, você lembra da revista? Demais! Nota mil. Nota mil. Alguns projetos nossos foram publicados lá também. Bem bacana. Foi publicado lá, né? Com certeza. Agora, vem cá. Antigo, novo, a construção do espaço urbano. Daqui a pouco nós vamos falar de gentileza urbana também. Bem, mas a construção, isso passa pela... Tem um divisor... A pandemia é um divisor de água dentro da construção, uma nova linguagem do bem morar no quesito família e trabalho? Ou é mito ou ainda estamos aí no borbulhar da própria pandemia aqui? Ou isso já está saindo da prancheta como um fato consumado dentro disso aqui, das pessoas ficarem mais dentro de casa, independente dos casais brigarem um da porrada no outro aí, quem quer um matar o outro. Mas, esse convívio hoje já está sendo pensado em novos projetos a partir da pandemia? Paulinho, com certeza. com certeza. Mas o mais bacana disso é o seguinte, na realidade, a pandemia, ela veio trazer à tona aquilo que a gente já estava pensando há uns três, quatro anos atrás. Adiantou. Ou talvez, acelerou. Sem dúvida, ela acelerou. Acelerou. Porque, de qualquer forma, o que a gente está imaginando? O conceito de... Pegando alguns exemplos, o conceito de shopping fechado. Cara, isso já tinha algum tempo que a gente estava vendo que isso não ia funcionar. Então, ele veio acelerar o quê? O conceito do shopping aberto. É a questão de você caminhar na rua. Mas já voltou. O Pátio Savas, diga-se de passagem, eu participei da história todinha, Zé Afonso, Helder, Raleigh, tudinho, era isso. E acabou que foram fechando tudo e virou. E acabou deixando de ser. Mas, me permita aí uma colocação, está até na minha coluna esses dias aí, até do Isaac Pérez, que coloca que fechado ou não, o habitante da cidade, ele não vai abrir mão de ter uma convivência, de ver e ser visto, de interagir. Eu fui ao shopping, Bernardo, agora, há uma semana atrás, e eu dei uma de voyeur. Ficava vendo a admiração das pessoas. Não estou falando das curvas das moças, não, só. mas um se olhando, parecia que saia da caverna, das luzes, e começaram a se descobrir e tudo ali. Era um prazer imensurável, uma coisa, uma coisa de louco, né? Um entusiasmo que dá, Você vê as mocinhas, bonitas, assim, ó, as grifes. Tinha roupa, o meu armário aqui, imagina, o meu armário chora aqui, porque ele acha que eu morri, né? Porque não vou lá, eu só ando, né? de roupa de ginástica e tudo. Como é que essa história, como é que você faz essa leitura aqui? Independente de shopping fechado ou não, que foi o rancho. Olha só, bacana, bacana a sua pergunta e o comentário. O que eu quis dizer é que eu acho que os próximos shoppings que o Isaac for fazer vão ser shoppings mais abertos. Só que não quer dizer que os shoppings fechados que existem, eles vão deixar de acontecer, pelo contrário. Porque tem tecnologia de ar-condicionado. Claro! Ou você renova ar, etc, etc. Com relação à pandemia, não vem problema nenhum. Você está sempre renovando o ar dentro de shopping. E existe o caso particular de BH, né, Paulinho? Cara, onde é que a gente vai no final de semana? Onde é que você leva seu filho? Quando é pequeno, você leva no Parque Guanabara. Aí vira adolescente. Você vai para onde? Com chuva? Você vai para shopping. E você falou uma coisa sensacional, cara. A gente quer ver e ser visto. Não é de fato? A gente quer caminhar e vendo gente bonita. Não é de fato? E no shopping, você faz isso. Além de ver gente bonita, você vê produto bacana. Né, cara? Você fica com desejo de querer comprar, de adquirir alguma coisa. E eu acho que isso faz parte da roda. Você tem o desejo, então o cara que concebe ali uma roupa bacana, um sapato bacana, ele fica com o desejo de fazer um negócio mais bonito. E isso vai girando o negócio. Então, cara, eu estava saudosíssimo de passear em shopping center. Graças a Deus que o Calil voltou, demorou, na minha opinião, demorou, mas voltou, né? Enfim, voltou. Mas você veja bem, me permita aí uma intromissão, por exemplo. O próprio BH Shopping, eu não estou aqui defendendo shopping, pelo contrário, amizade à parte com o Pérez e tudo. Mas o quarto andar ali já foi pensado nisso antes da pandemia. você vê ali, você vê ali, eu até fiquei triste de saber que, durante a pandemia, não desenvolveu espaço para animais, de criança também, obviamente, não entrava dinheiro, teve uma questão aqui. mas já se pensava exatamente que o conceito de consumo estava associado a um conceito de lazer, que a cidade precisa ter, o espaço urbano da cidade é limitado. e isso também pontuando que a descoberta não estou falando na paisagem urbana de bicicleta, de gente substituindo carros e também dos ícones das montanhas que todos passaram a ser habitados e começaram a ver o belo ou não o feio horizonte que estão fazendo com as nossas montanhas e continuam fazendo aqui. Mas houve uma movimentação de redescobrir o espaço urbano num todo e com o questionamento que nós estamos colocando aqui na mesa agora. O que é que é? Estamos carentes de lazer. Quem passou a ver? Warley Clayton, não é isso? Hein? Paula, 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 desculpe, né? Uma colocação de quem está nos assistindo aqui agora. Paulinho, você está coberto de razão. Você vê que coisa bacana. A gente está tão carente de lazer que tem uma onda nova aí que é o pessoal andar de bicicleta no meio do mato. O pessoal caminhar. Bicicleta com motor. São bicicletas caríssimas. 140 mil reais, cara. Bicicleta de alumínio. Nunca vi isso, bicho. Peraí de moto. Estou só para descontrair. Eu vou fugir da pauta. Mas não vou fugir da pauta, não. Vamos embora. Uma amiga, não vou falar aqui. Ela comprou a bicicleta. O valor por aí. Aí, outro dia, ela falou, me dá uma carona para pegar ali um carro. É quatro vezes. Quatro? Aqui atrás, você, como é que é? Quatro por quatro, né? Eu falei, mas por que? Você comprou um carro nesse carro? Não está a sua altura, né? Você dentro. Ela falou, não, porque eu comprei o carro, comprei a moto, agora eu tive que comprar o carro para levar a bicicleta. Eu falei, pô, mas no meu tempo você amarrava atrás. O meu tem isso. Mas volta a pauta aí. Eu viajei. Pode, 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 né? Mas fora aí as gaiolas de ouro, muitas pessoas também que redescobriram o espaço, não só o espaço urbano, mas o espaço rural. Tanta gente confinada em moeda, em fazenda, em gaiolas de ouro que estão aí o tempo todo com medo do bicho grilo, que é a coisa aqui. Mas há uma reviravolta no ar, no horizonte, né? Voltando aí a demagação. Demais, cara. Olha, nunca teve tanta procura por casas, lotes de casas e também para sítios, quer dizer, lugares para segunda moradia. É impressionante a procura que está aqui. Para segunda moradia ou para a primeira? Primeira e segunda. Alphaville, por exemplo, o preço já subiu, assim, 30%. Você tem uma ideia? A CESUL lá, o Maurício me falou. É, o Maurício é muito amigo meu. Nós estamos desenvolvendo um projeto lá no CESUL também. É impressionante, cara. Impressionante. Você vê, hoje nós estamos buscando um projeto em parceria com o Alexandre Gribbo, gente boníssima. Pertinho de Belo Horizonte, ele pede ouro preto. Nós vamos fazer 30 chácaras de 30 mil metros quadrados cada um com duas cachoeiras, assim, e quase ninguém conhece. Pede ouro preto, isso? Pede ouro preto. São Bartolomeu. Cara, você, assim, com 30 pessoas que a gente conversou, o negócio é assim, se bobear, está vendido. Por quê? Porque hoje as pessoas querem isso. As pessoas estão buscando isso. Muito mais... Quem quiser alugar uma casa em escarpas nesse final de ano, não encontra um aluguel por menos de 30 mil reais. Mas não acha que... Em 7 de setembro, uma casa para alugar, porque a dela estava reformando, durante 7 de setembro, não encontrou. Então, continua o seu raciocínio aí. Só estou botando pimenta aqui. Não, muito bom. Olha só, talvez uma visão que eu tive durante a pandemia, eu, assim, graças a Deus, continuei trabalhando no escritório, obviamente sem equipe, nada, né? Mas, por exemplo, eu da minha casa, eu moro numa cobertura, mas eu observava meus vizinhos prédios, as pessoas buscando o horário que o sol batia na varanda para poder, de certa forma, fazer um contorcionismo e conseguir deitar de calção ou de biquíni para tomar um solzinho na varanda dos apartamentos, cara. Cara, eu observei isso há vários dias. Estou falando bobagem, não, né, jovem? Estou, não. Cara, é uma loucura. Ela disse que conviu, mas... Pois é, aí você vê o seguinte, a figura que está num apartamento, o que ela pensou? Porra, eu tenho que morar numa casa. Não é de fato? Aí volta a questão, eu quero tomar sol, eu quero pisar na grama, eu quero ver estrela, né, assim, eu sempre morei em casa até casar. Casei, morei em apartamento e desde então eu só moro em cobertura. Por quê? Porque eu tenho um exercício que eu faço há anos e anos que é observar o céu. E hoje eu já nem digo mais observar o céu, eu digo conectar com o universo. Conectar com o universo, né? Vai voar como um balão. Eu vejo, eu vejo as estrelas em profundidade, eu estou vendo o universo dentro da sua profundidade. Então, hoje... O cabelo branco, né? Uai, a idade é que é a idade, né, Paulinho? É a idade, né? É parceiro dos 50, vamos ver que é isso, né? Vamos ver aqui mais um seguidor, que é o Roberto Coutinho. O aeroporto do bairro Carlos Prat vai ser desativado em dezembro. Uma área nova, eu queria saber a sua opinião. Eu acho que tem que desativar, sim, porque aquilo é perigoso, um aeroporto do lado de um bairro. Mas é uma grande oportunidade para você pensar ou fazer uma área de lazer gigantesca, com grandes praças e tudo, ou se for fazer um empreendimento imobiliário, que a gente não sabe de quem a terra e quanto custa a terra, porque, obviamente, tudo tem que ter valor, infelizmente, é que se pense num bairro com foco para pedestre. A gente está desenvolvendo dois bairros hoje, interessantíssimos. O que é o bairro? A rua é tráfego e calmo. O tráfego e calmo é a rua é no nível do passeio, o carro anda devagar. Não tem aquela história do carro andar rápido e o pedestre parar. O pedestre tem preferência. Canteiro central com 15 metros de largura... Desculpa a interrupção mais uma vez. Sim. O bairro Belvedere, em Belo Horizonte, é uma ilha dentro desse contexto. Apesar de eu ter sido atropelado aqui exatamente no bairro, mas, enfim, tem um novo... tem um novo anormal nessa história todinha. Tem um novo normal e o novo anormal que pirou aí também. Mas é um bairro que eu conheço, o único talvez em Belo Horizonte, me corri se eu estou errado, eu moro aqui há mais de 10 anos, que as pessoas param para dar acesso ao pedestre, ao... Não pode falar Cooper, não, porque senão chamaria de velho. então apaguei isso da caminha. Falar Cooper, que ele chama a gente de terceira idade meia. Isso é educação, não é, Paulinho? Educação, não é, cara? E o Belvedere, as pessoas que, não sei se moram, transitam, trabalham, eu acho que talvez tenha um senso de educação um pouco mais elevado, não é, cara? Eu acho que é isso. Agora, imagine se o bairro Belvedere, ao invés das pessoas caminharem nas ruas, se a gente tivesse nas avenidas, canteiros centrais com 15 metros de largura, que você tivesse a ciclovia e pista de caminhada com verde, com água, ao invés de você ter que correr na rua, você pudesse correr realmente em parque linear. Olha que bacana. Tem uma discussão muito interessante ali da linha de trem que divide o Belvedere para a Vila da Serra. Bem, é isso aí, o nosso Gilmar está atento, da IPO ali. Vai, sai ou não sai, aí é uma briga Nova Lima, Belo Horizonte e o Calil não assina lá, mas tem a questão também porque é da rede federal na história. Exato. Esses dias eu dei uma ideia bem legal que eu acho que tanto BH quanto Nova Lima ou Belvedere e Vila Serra gostaram. O que é a ideia? Faz a pista para desafogar o trânsito do Vila da Serra, mas em cima da pista você faz uma laje que é um parque linear. Então você consegue fazer as duas coisas. A gente está lembrando lá em... High Line, Nova Iorque. É, Nova Iorque lá. High Line. No Midcoe lá, no Mid... 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 Midpack, Midcoe. É o High Line, exatamente. Porque o Belvedere fala, pô, não pode fazer pista. O Belvedere fala, tem que ser parque linear. Santiago do Chile adotou uma ideia dessa. Fez um caminho do aeroporto até a cidade de oito quilômetros, que é pista embaixo, uma laje em cima e um puta parque linear. É, claro. Fantástico, cara. Como é que chama aquele hotel lá no Midpark ali? Aquele que tinha a transparência do banheiro, você lembra? Era genial. Você ia ficar lá de fora vendo todo mundo. Não, o hotel tem outro nome. Enfim, em cima da linha ali. Sumiu aqui a pergunta que vai pela minha ajuda. Vou fazer a última pergunta aqui. Aqui, é do... Parabéns, está show. Gui Faria, arquiteto. Bernardo, acha que após a pandemia o mercado imobiliário vai mudar o produto? Investir mais em varanda, apartamentos mais abertos? Eu acho que você já respondeu até isso, não? Tenho certeza absoluta que sim. Absoluta convicção. Com certeza. Vai investir nisso, sim. Eu acho até mais, está Paulinho. A gente está até projetando hoje, por exemplo, um prédio comercial com varanda. Prédio escritório com varanda. Por que não? Não é de fato? Você tinha. Ah, o meu tinha. Pois é. Enfim. Não é? É. O Bernardo, eu acho que essa discussão aí, o que a gente procura trazer para cá é conteúdo, né? Sim. E não é à toa que a gente convidou você, porque a gente sabe que você está carimbando aí a sua marca, deixando, seguindo o legado e postando. Então, eu quero acreditar no futuro, né? Eu quero acreditar no amanhã a partir da reflexão que passou pela essa pandemia e que passa, né? Então, aqui já estão há quase uma hora, se não, uma boa audiência aqui também. Lembrando que nós vamos passar, terminando aqui, vai para o IGTV a nossa live e, posteriormente, no YouTube. Mas eu queria que você fechasse essa conversa aqui num todo. É possível a gente fechar com a esperança de dias melhores para os humanos e a palavra final, aquele gentileza gera gentileza. Eu conheci o profeta gentileza, eu o trouxe do Rio de Janeiro aqui para quando da primeira movimentação que foi a mata das borboletas, né? E o Paulo Navarro era dono do restaurante de alquimia cheio de bicho grilo lá, Gabeira, eu comava um e tudo e tal ali e trouxemos o profeta com a gentileza e fizemos uma procissão no Cionca. Eu acho que o meu fim vai ser mais macia, não é? Eu vou morrer. Sim, mas alquimia eu frequentava, Gabeira, eu vou te contar, esse meu diário de borda aqui eu tenho que esconder porque senão eles vão acabar comigo. A sua consideração final dentro desse contexto, né? Ô, Paulinho, eu não só acho como acho que é uma obrigação nossa, né? Como ser humano, eu acho que essa pandemia talvez o que veio trazer mais forte pra gente é que a gente tem que amar mais, né? Amar mais o próximo, amar mais tudo que a gente faz, né? Ser mais gentil não só com as coisas mas também com as pessoas, ser mais generoso, né? Eu acho que talvez o grande legado na minha opinião dessa pandemia eu acho que eu posso resumir nessa palavra assim, que é o amor, cara, não tem a menor dúvida. Se a gente entender a plenitude da palavra amor que não é só o amor às pessoas que você ama, família, filhos, né? Mas é o amor realmente até aquela pessoa que você conheceu hoje ou que você viu, né? Ou até aquela situação que você está vivendo e convivendo ou até mesmo e mais do que isso é aquela energia que você possa passar para as pessoas e obviamente para o mundo sendo uma pessoa extremamente positiva, alegre e obviamente amorosa. Então, acho que esse é o recado, cara. Eu acho que é deixar muito amor aí para todo mundo. Ok. Eu acho que vai de encontro aí. Eu não tenho religião, eu sou um zen, já fui zen budista, zen murista, zen bundista e um apreciador do kardecismo que prega exatamente isso de você fazer bem para aqueles que estão no seu entorno, no seu jardim, cuidar daqueles próximos e a minha preocupação aqui com... Eu vi a montagem aqui do Legia, aqui exatamente dessa região aqui do Serena Mall aqui que eu morei lá antes, subiu um pouquinho, mas é de te constituir vendo aí o que acontece, essa expectativa aí também da rede ferroviária, porque senão foi atropelada ali embaixo. Mas, enfim, a vida que segue com Deus e tudo. Te agradeço, agradeço a você. Tem o quê? Um monte de mensagem aqui? Tem? Agradeço aqui ao Bernardo, à nossa equipe aqui, a Sabrina, o Mário, não é o Mário do armário, não, é o Mário, o Mário trabalha com a gente. Mário Moreno aqui. Esse é a figura. E o Alexandre também que nos acompanha. Um beijo para todo mundo, obrigado a você, sobretudo, que está nos seguindo aí nesses 30 anos de histórias aí. Estamos aí, estamos também na Rádio Band News e também na TV Bandeirante e no Jornal O Tempo com nossas crônias, que levando conteúdo, que é o que interessa, isso que influencia digitalmente muito mais do que mostraria. Ai, meu cachorro, ai, ai, ui, um beijo! Tchau, obrigado, obrigado. Valeu, Paulinho. Valeu, gente. Obrigadão, obrigadão. Obrigado.